Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. Gente, hoje eu tenho bastante roupa para lavar, almoço para fazer. E é isso gente, eu estou com a capa para lavar também e estou com dois lençóis para lavar. Mas eu acho que eu não vou lavar hoje, vou lavar só as roupas, porque tem bastante roupa para lavar. Aí eu lavo as roupas hoje e amanhã eu lavo os lençóis e a capa, porque ninguém merece, né? Estou lavando na mão, é bem cansativo. Mas é isso gente, aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, nosso dia hoje, nossa manhã. Hoje também não tem aula para a Manu, hoje vai ser o que lá na escola? Negócio de correção lá, negócio que vai ter lá, aí não vai ter aula hoje na turma da Manu. Amanhã já tem, sexta-feira já tem. E é isso gente, aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eu acho que eu já vou começar logo a lavar roupa, fazer café e é isso. Estou fazendo aqui pessoal, um cafezinho. A Isabela ela pega bem cedo na escola, aí tem que tomar café antes de ir para a escola. Estou passando aqui o café, aí depois já vou lavar roupa. Porque hoje é dia de lavar roupa, quando é dia de lavar roupa, aí eu gosto de lavar cedo. Aí aqui, ó, tem biscoito, tem espãozinho aqui. Olha só, comer com o cafezinho, não é bom. Esse café é tão cheiroso. Esse café é o extra forte. Eu gosto de comprar o tradicional, mas como eu comprei cesta básica, aí veio o extra forte. O extra forte a gente tem que colocar, é... Tem que colocar pouco pó, né? Senão ele fica forte demais. É isso gente, aí agora eu vou... Enquanto a Isabela vai tomando café, eu vou adiantar logo as roupas. Desça, cara. A onda a Isabela estuda é bem longe. Aí infelizmente tem que ir de... No transporte. Lá vai ela. A Isabela vai para a escola com uma preguiça, gente. Manu não, né, Manu? Manu gosta de ir para a escola. Manu já acordou, seis e vinte da manhã. Seis e vinte e um. Manu já está aqui. Olha lá, o bebê foi para a escola. Olha aqui, olha para aqui, gente. Ó, Manu. Olha esses cabelos. Dá um oi aqui ao pessoal, tá? Olha para cá, para a mamãe. Manu, ela acorda assim, mal-humorada. Olha aqui, Manu, ó. A garota. Ah, pessoal, ó. A gente pintou aqui a frente da casa, ó. Tá vendo? Cachorrinho ali. Deixa eu ver se aqui dá para pegar melhor. Pintamos a frente de verde. Ó. Aí falta pintar lá dentro, aí a varanga. A varanga vai ficar branca mesmo, mas aí tem que pintar que já está toda manchada. Aí ficou verde aqui fora. A janela ficou de preto. E aqui também vai ter que ser preto. Deixa eu fechar aqui. Portão. Gente, já estou aqui enchendo o tanque, ó. Para poder começar a lavar a roupa, né? Aí aqui, gente, eu deixo o tanque encher até em cima. Para poder ficar melhor para mim. Porque esse tanque aqui, ele é muito... Muito fundo. Aí tem que encher até em cima para ficar melhor para me lavar aqui. Aí aqui, gente, ó. Tem esse lençol, ó. Ele é fininho, tá vendo? Aí eu falei que ia lavar, mas eu acho que eu vou lavar assim. Porque como ele é fino, aí dá para me lavar logo o olho, logo o lençol e a roupa. Só que a capa, eu falei que ia lavar a capa. Não vou lavar a capa hoje, só que eu lavar a capa outro dia. Porque eu estou sem outra capa para colocar no lugar. Mas eu não vou deixar o papá sem capa, não. Depois eu lavo. Vou preparar aqui a roupa. Até roupa de boneca, né, Manoela? Botou a roupa da boneca aqui para lavar, Manoela? Ela acordou cedo. Ela acorda cedo. Manu acorda muito cedo. Vai dormir, Manu. Está cedo. 27 horas ainda, porque a criança já está acordada. A mim mesmo, vá. Então, por que você acordou? Ué, por que eu acordei, olha, para a mamãe agora lavar a roupa, adiantar as coisas cedo. O meu que está adiantando as coisas cedo, minha filha. Manu. Aproveitar o sol para acertar as roupas. Pega lá o celular. Aí, gente, eu vou começar pelas roupas. Tirar uma carne para descongelar. Tirar uma carne para descongelar. Para mim poder... Quando eu vou fazer o almoço, já está descongelado, né? Olha o celular. Vai lá ver o desenho, vai. Vai lá ver o desenho. Gente, eu queria pedir uma coisa a vocês. Vocês que gostam aqui de me assistir, que gostam aqui dos meus conteúdos. E está sempre aqui comigo aqui, quando eu posto o vídeo. Eu queria pedir para vocês. Para vocês assistirem o vídeo até o final, se vocês puderem me ajudar assistindo o vídeo até o final. Para ver se eu consigo a minha meta, das minhas horas. Porque eu já consegui um descrito, né? Eu já consegui. Mas... Está faltando as horas, gente. Aí eu estou tentando ver se eu consigo bater logo essas horas. Eu acho que vocês puderem me ajudar assistindo os vídeos até o final. Eu achei que tivesse muita roupa, mas não tem muita roupa, não. Só tem essas daqui que estão aqui. Eu acho que tem umas duas toalhas ali. Eu vou pegar também para lavar as toalhas. Mas é isso. Então, a gente já até encheu aqui. Já transbordou. Aí eu vou botar o sabão ali. Porque como eu estou lavando roupa na mão, aí eu coloco o sabão, o sabão em pó. E gosto de ir lavando com esse aqui, ó. Essa casa aqui, gente, ela é bem úmida. Aí meu sabão, ó, ficou aqui fora. Parece até que pegou chuva, mas não pegou chuva, não. Foi a friagem. Ó, a caixa se rasgou todinha. Rasgou tudo. Aí eu botei aqui na bolsa. Vou botar logo o sabão aqui. Vai começar a lavar. Coloquei um copinho desse aqui cheio. Agora eu vou colocar mais um. Tá bom. Porque aí eu vou passando o outro sabão depois. Aí eu vou passando o outro sabão e a escova. Cadê? Não tem ninguém que largou o sabão. Tá aqui. Ai, não vejo a hora de eu conseguir comprar logo um, pelo menos um tanquinho pra mim. Porque o Marco não tem condição de comprar agora, né? Aí eu vou ver se eu consigo comprar pelo menos um tanquinho. Porque, olha, é complicado lavar roupa na mão. Mas é isso, gente. Vou começar a lavar as roupas agora. Mas antes disso eu tenho que ir lá tirar o... A carne do congelador. Olha. Eu ainda não consegui comprar meu tripé. Aí fica bem ruim pra poder posicionar a câmera, né? O celular. Aí não foca direito. Porque como eu fico apoiando ele no... Eu apoio ele no pote de... No meu pote de açúcar. Devei no pote de biscoito. Não é assim, gente. Ele tem que improvisar tudo. Aí eu tô apoiando aqui no meu pote de açúcar. Eu coloquei aqui um embalde. Virei o contrário, né? E coloquei o... E coloquei o... E coloquei o... O pote em cima e o celular apoiando pra poder... Mostrar um pouquinho aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui. Pra conseguir comprar aí. O negócio é tão baratinho. Ai, ai. Porque... Quando a gente pega o dinheiro, a gente compra as coisas aqui... Principal primeiro. Quando não vem, não sobrou mais nada. Acabou já. Mas é isso, gente. Eu vou... Continuar aqui. Lavando essas roupas. É. E depois eu já vou... Dar um jeito na casa. Porque de manhã... De manhã só fica aí a manu. Porque as manhãs até a escola, né? Aí só fica aí a manu. Aí quando é dia de lavar roupa... Aí é mais correria aqui pra mim. Porque como eu lavo roupa na mão... Aí a roupa me prende muito. Me prende muito. Porque eu fico muito tempo aqui fora. Eu lavo só nas roupas. Aí não tem como ir lavando roupa... E adiantando a cama lá dentro. A não ser que fosse um tanquinho ou uma máquina, né? Mas... Como é na mão... Eu faço isso. Eu vou terminar a roupa. Aí já vou. Já adianto a casa. E depois faço o almoço. Graças a Deus, pessoal. Acabei de lavar todas as roupas. Falta só estilher. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O lençol. E aí agora eu vou colocar na corda. Tá bem cedo ainda. Não abriu nem o sol direito ainda. Tá começando a abrir o sol agora. Tá cedo. Eu tenho uma olhada aqui. São 7h49 da manhã. Até que eu acabei cedo, né? Que eu comecei cedo. Aí terminei a roupa agora. E vou colocar na corda. Colocar logo pra aproveitar logo o sol, né? Tem muita coisa pra fazer. Ainda tem louça pra lavar. Casa pra organizar. E almoço pra fazer. E é isso. Bora lá. Começar a estender essas roupinhas logo, né? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já acabei de lavar todas as roupas, graças a Deus, né? Já estendi. Agora eu vou tomar um café. Cafézinho puro eu já tomei, né? O cafézinho que eu falei é com pão. Tomar um café com pão agora, junto com a Manu. E depois já vou dar uma organizada aqui na cozinha, ó. Passar um paninho ali no fogão, dar uma lavada aqui nas louças. Tem pouca louça, mas vou lavar. Claro, né? Tem que lavar. Depois dar uma organizada na sala. Organizar a casa toda, né? Pra em seguida já fazer o almoço. Só que o almoço tá bem cedo ainda. Eu não vou fazer o almoço agora. Esperar dar umas nove horas, nove e meia pra começar a fazer o almoço. E é isso, pessoal. E a hora não espera, não. Misericórdia. O tempo que eu lavei as louças. Dei uma organizada na casa. Dei uma limpada no banheiro. Meu Deus do céu. Já são dez horas. Eu vou dar só um varrer ali fora. À frente de casa. Eu vou varrer. Pra poder começar a fazer o almoço. Eu comprei os legumezinhos da semana. Aí vou mostrar um pouquinho pra vocês também. E depois eu vou logo pegar no almoço pra fazer. Já são dez horas, né? A hora passa voando. Misericórdia. Mas é isso, gente. Já organizei a casa, ó. Sala, já organizei. Ai, cansei. Começou a esquentar já aqui. Cozinha também. Já limpei também. É porque eu tô com a frontal. Não dá pra mostrar direito. Eu organizei a cozinha. Lavei louça. E é isso. O ar já tá organizado. E é isso, pessoal. Agora eu vou... O Manu tá vendo o desenho. Eu vou dar uma varrida lá fora. Tá bem suja aí. Tu vai vir pra cá, mamãe? Varrer? Então vamos. Vamos lá pra fora, varrer. Tá. Bora lá. Vou dar uma varrida aqui, gente. Eu vou dar uma varrida aqui. Eu vou dar uma varrida aqui, gente. Eu vou dar uma varrida aqui. Eu vou dar uma varrida aqui. Eu vou dar uma varrida aqui. Eu fiz umas comprinhas de legumes, pessoal. Legumes, algumas frutinhas também. Não, mamãe. Vai balançar. Aí agora eu vou começar a fazer o almoço. Eu vou fazer um frango com... Fazer frango com batatas e abóbora, né? Aí a abóbora eu coloco por último, porque ela cozinha bem rápido. E eu vou colocar por cima, porque depois eu tiro, porque senão as meninas ficam de gracinha, sem querer comer o frango. Aí eu vou fazer um frango com abóbora e batatas. Mas antes eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Não, eu não quero abóbora. E as coisas continuam caras, gente. Ó, nem comprei o pimentão. O pimentão aqui tá 18 reais o quilo. 18 reais. O tomate tava 14,99. Agora eu já não sei se já baixou, né? No dia que eu fui comprar, tava esse preço. Mas eu vou precisar comprar depois, porque eu não gosto de ficar nem sem o pimentão, nem sem o tomate e o coentro. Aí a gente vai comprar. Talvez hoje à tarde mesmo eu já compre. Eu vou comprar o lanche da Manu também. Tá faltando o lanchinho da Manu. Aí eu vou comprar. Já vou aproveitar e vou comprar o pimentão, o tomate e o coentro, que ficou faltando. A gente não tentando a gente correr, né? A gente tem que comprar nesses preços mesmo, infelizmente. A outra. E é isso, gente. Aí agora eu vou mostrar as coisinhas aqui pra vocês. Depois eu vou fazer a comida. E aí tá, pessoal. Os legumezinhos e as frutinhas que a gente compramos. É só que eu coloquei a voz por cima, gente. Porque nesse dia aí que eu gravei, o vizinho tava com a música muito alta. Vamos evitar, né? Direitos autorais. Aí eu compramos abóbora. Essa abóbora cozinha tão rápido, gente. E é muito boa. Pegamos três manguinhas. Isso aí é inhame. E essa maçã. Eita que maçã boa. Bem docinha. Aí eu peguei também cebola, cenoura e batata. Aqui a gente usa muita batata. Por isso a gente pegou bastante. Depois a gente compra o resto que ficou faltando. E nesse dia aí eu tinha limpado a geladeira. O congelador, ele congela muito. As carnes ficam muito congeladas. Tava resolvendo qual era a carne que ia fazer. Se era o fígado. Mas quem disse que eu consegui tirar o fígado? Olha isso. Mas é isso. A Manu pediu melancinha? Vai querer inteiro? Eu quero que eu parto pra você. Quero que eu parto. Parto. Uma moça grande dessa tem que comer assim já, Manu. Vai igual. Ela tem que picar melancinha pra ela no prato. Se já tá grande, já pode comer assim. Mas eu quero. Mas eu quero. Aí eu tiro os carocinhos assim, ó. Tá bom assim? Eu só tiro os caroços. Então, eu vou tirar o caroço, aí você come. Mas eu quero comer. Ela gosta demais de melancia. Mas eu quero comer no prato. Tá, filha. Vou colocar no prato. É a fruta que ela mais gosta, gente. É melancia, manga e maçã. Ela gosta das três. Vou colocar no pratinho pra ela. Eu ia dar assim, mas ela não quer? Vou tirar mais um pedaço. Essa melancia tá tão docinha. Eu já comi um pedacinho. Ela tá bem docinha. Eu quero esse prato aqui. Pega o prato aí pra não colocar. Tá aí. Difícil de cortar as coisas aqui nessa pia. Muito pequena. Não dá? Não dá o seu prato? Não dá o seu prato. De vidro, não. Não dá o seu prato maior. Eita. Vou botar aqui pra ela. Aí, gente. Agora eu vou começar a fazer o almoço. Eu já decasquei até aqui a batata. Vou usar duas batatas. Eu vou fazer um frango com abóbora. E batatas. Eu vou cortar assim, ó. Um pedaço grande, né? Ó. Porque a batata, ela demora a cozinhar, né? Então, eu vou colocar ela pra cozinhar junto com o frango. E a abóbora, eu só coloco depois. Porque a abóbora, ela cozinha muito rápido. Eu já escaldei o frango, ó. Tava ali, tá ali. Eu até desliguei, porque já escaldou bastante. Aí, eu vou só tirar aquela água ali do frango. E vou começar a fazer o tempero. Colocar cebola, alho, tá vendo? Ó. Colocar caldo de galinha. Eu vou usar esse pedaço aqui de abóbora, gente, ó. Aí, a abóbora eu vou cortar em pedaços de grande também. Porque a abóbora cozinha é muito rápida. E se cortar pedaços pequenos, ela vai derreter toda no frango. Aí, é isso, gente. Vou começar a fazer o almoço. Fazer o frango. Fazer um arrozinho. Vou pegar aqui uma panela. Fazer um arrozinho também. E vou fazer macarrão. O feijão já tá pronto. Tem um recheio de feijão, que sobrou de ontem. Aí, eu vou esquentar, porque tá bom ainda. Mas, é isso. Vou começar a fazer o almoço. Aí, quando estiver pronto aqui, eu mostro aqui pra vocês. Sem contar, pessoal, que essa abóbora aqui, ó. Olha. Ela cozinha muito rápida. Cozinha rápida. E é muito boa. Gostouzinha. Eu vou fazer assim, ó. Colocar a batata aqui e a abóbora aqui. Porque a abóbora vai só depois, né? E é isso. O que foi? Vou tirar essa água aqui do frango, ó. Tá vendo? Escaldou. Aí, eu vou fazer. Quando estiver pronto aí, eu mostro aqui. Gente, o frango já tá quase cozido, ó. A batata também. Então, eu vou agora acrescentar a abóbora. Vou colocar aqui a abóbora. Aí, depois que eu colocar a abóbora, eu abaixo o fogo, né? Pra poder ela cozinhar mais no vapor. A abóbora cozinha bem rápido. Aí, aqui, ó. Vou abaixar o fogo. Aí, colocar a tampa pra não poder ela cozinhar no vapor. A batata já tá quase cozida. O frango também. E é isso. Aí, o arroz já tá secando, ó. Eu vou colocar mais um pouco de água pra poder acabar de cozinhar, ó. E... Colocar a água do macarrão no fogo. E botar mais água no arroz. Tá parecendo que tá um pouquinho duro, né? Tá bom. Eu vou abaixar o fogo. Aí, dá pra cozinhar. Gente, acabei agora de fazer todo o almoço. Agora, eu vou mostrar pra vocês, né? Tudo prontinho. E logo em seguida, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Porque já tá tudo pronto. Casa organizada. Louça lavada. Roupa lavada, né? Como eu gostei aí pra vocês. E amanhã, hoje, por aqui, foi bem corrida, né? Agora, falta só dar um banhozinho na Manu. Vou dar um banho, né? Pra dar almoço a ela. Aqui, gente, ó. Macarrãozinho, ó. Prontinho. De macarrão. Fresco, né? Aqui, ó. Arroz. Arroz também. Tá pronto. E aqui é o frango com batatas, ó. E o feijão, eu só esquentei. Tá vendo o restinho que sobrou de ontem? Eu esquentei o feijão. O resto tá pronto. Bom, pessoal, passando aqui para finalizar o vídeo. Mas, antes de finalizar o vídeo, eu queria só conversar um pouquinho com vocês. Queria pedir pra vocês que gostam de me acompanhar, que gostam dos meus conteúdos, né? Pra poder me ajudar a conseguir essa meta, né? De conseguir as horas, bater minhas horas. Eu falto bastante. São 4 mil horas, né, gente? Pra poder a gente monetizar o canal no YouTube. 4 mil horas e mil inscritos, né? Porém, gente, as horas tá bem difícil. Bem difícil. Aí, quem puder me ajudar, eu agradeço o coração. Fico grata a cada um, né? Que tá sempre aqui comigo, me acompanhando. E é isso. Aí, eu retribuo o carinho. Com cada um de vocês também. E é isso. Fiquem todos com Deus. E até nos próximos vídeos. Se Deus assim nos permitir, né? Agora, eu vou dar um banho na Manu. Pra poder ela almoçar e eu almoçar também. Porque eu já tô bem com fome e cansada, gente. Correria foi grande hoje aqui. Ó, eu tô aqui de boata já, ó. A minha cadeirinha de bala. Gente, eu tenho que fazer agora a moda. Sorria pra vida, né? E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.